Em reunião realizada na tarde de segunda-feira na Câmara Municipal de Praia Grande, autoridades ligadas à segurança pública traçaram algumas metas com o objetivo de garantir maior tranquilidade a moradores e turistas durante a temporada de verão. O encontro, que contou com a presença do subsecretário de Assuntos de Segurança Pública, José Américo Franco Peixoto, do delegado titular de Praia Grande, Flávio Máximo, do comandante do 45º Batalhão de Polícia Militar, José Messina Filho, foi realizado a pedido do presidente do Legislativo, Antônio Carlos Rezende, que falou da importância do encontro. A gente sempre fica preocupado com o nosso crescimento populacional na época da temporada e a Polícia Militar não tem dado trabalho, o efetivo da Polícia Militar tem vindo e a nossa temporada tem ficado a contento, a Guarda Civil também aumentaram os homens, a nossa preocupação maior era com a Polícia Civil, que realmente não vem os homens que são necessários para o aumento da população, e aí começa a atrasar os boletins de ocorrência, começam, por exemplo, as nossas delegacias, elas têm algumas que não trabalham 24 horas da temporada, tem que trabalhar 24 horas, depende então dos escrivãs. Então é necessário que venha, também junto com o aumento da Polícia Militar e com os novos guardas municipais que foram contratados, o aumento da Polícia Civil. A Polícia Civil ainda aguarda a manifestação da Delegacia-Geral de Polícia sobre a vinda de escrivães, delegados e investigadores para a temporada. O comandante da Polícia Militar afirmou que já comunicou à Prefeitura a previsão de aumento no efetivo e o pedido de mais policiais durante a Operação Verão, que já foi feito ao comando da corporação. A previsão de policiais, nós estamos trabalhando com a mesma do ano passado, então a previsão é de 300 policiais que ainda está sob análise do Comando-Geral da Corporação para finalizar o envio dos policiais, provavelmente no dia 27 de dezembro. No ano anterior com esse número, até um pouco menos, então nós estamos fazendo essa previsão para que haja toda a capacidade de atendimento aos policiais durante o verão aqui em Praia Grande. A nossa estratégia para o verão é a mesma dos demais, nós estamos preparando mais abordagem com bicicletas, com motos, o que é comum nesse momento de verão com muitas pessoas. A Polícia Militar tentou uma preparação para todos os fins, inclusive com a força tática, se for necessário, para alguma atividade mais forte. Entre as medidas definidas estão também a suspensão de folgas e férias em janeiro e fevereiro de policiais militares e guardas civis municipais. E o funcionamento dos primeiro e segundo DPs também aos finais de semana. Para o subsecretário de Assuntos de Segurança, a reunião foi produtiva no sentido de reunir esforços em torno de um bem comum. O efetivo é o que nós temos hoje, cerca de 260 guardas prontas, no qual nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, nós diminuímos as férias, podemos contar com esse efetivo total e nós podemos contar também com plantões extra. Então a gente pretende colocar todo esse efetivo na operação verão. E nosso planejamento, junto com os órgãos de segurança, nós entramos com o apoio. E nosso apoio tem sido muito eficaz, principalmente no calçadão, com trailer, base móvel e principalmente no monitoramento, no qual a gente presta um apoio junto lá com nossos operadores, que acompanham as 1.530 câmeras no município. Foi implantado o policiamento com quadriciclo, com esse efetivo que nós tivemos 80 guardas novos, nós podemos colocar esses quadriciclos para fazer o patrulhamento na faixa de areia. A Polícia Civil ainda aguarda manifestação da Delegacia-Geral de Polícia sobre a vinda de escrivães, delegados e investigadores para a temporada. Para saber mais sobre esse e outros eventos, acesse nossa página www.praiagrande.sp.gov.br barra PG Notícias ou curta facebook.com barra Prefeitura PG. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto